Novo Hamburgo, antiga capital do calçado. Hoje, quando chove, é a capital do pé de pato. Dizem que as fábricas de calçados saíram de lá por conta de impostos. Outros dizem que foi por medo de apanhar, já que algumas pessoas em Novo Hamburgo chamam pra briga até na sessão da Câmara. Faz essa cara de palhaço que tu faz pra mim olhando aqui. Fora aqui, que aqui eu tenho que respeitar meu leitor. E eu quero te desmanchar a pau pra tu ver o que que é um homem. Isso dá até saudade da época que vereador da cidade no máximo subia na tribuna pra imitar galinha. E, falando em galinha, a prefeita da cidade adora tirar selfie com outro animal, o gato. Deixando claro, eu não quis dizer que a prefeita é galinha. Foi apenas uma relação com outro animal. Até porque, senão, ela me bloqueia, igual faz com todo mundo. A cidade possui um dos edifícios mais altos do Rio Grande do Sul, o Residencial Sunset. Situado no alto do bairro Hamburgo Velho, com 28 andares acima do solo. Nas ruas, também é possível contar com buracos do tamanho de 28 andares abaixo do solo. A cidade possui dois shopping centers, com aproximadamente 100 lojas e um diversificado mix de produtos. Dessas 100 lojas, 123 estão fechadas. Pra quem gosta de passear a cavalo, Novo Hamburgo também oferece essa opção. Basta pedir um Uber em Lomba Grande. Já pra quem gosta de um entretenimento mais perigoso, tem o bairro Canudos, que à noite vira um clube de tiro. O bairro Canudos já teve mais tiros que a Guerra de Canudos. Fora essas, as opções de lazer na cidade são um pouco limitadas. A não ser que você se divirta entrando em farmácia, que aí tem uma São João em cada esquina. Pode até não ter muita festa ou balada, mas o after tem e tem lugar. As bancas. É um lugar que fica aberto até madrugada pra você ir depois de algum lugar que você sai muito tarde. Como festa, balada ou tentar ser atendido na UPA. É o único UPA que quando você entra, o médico ainda é calouro na faculdade. E quando você sai, ele está terminando a residência. Mais demorado mesmo? Só a obra da ponte dos municípios. Levou mais tempo fazendo a ponte do que o município. Novo Hamburgo é considerado como o maior polo comercial do Vale dos Sinos. E possui no setor de serviços uma de suas principais atividades econômicas. Só ficando atrás do lucro das multas dos guardas municipais. E pra você de Novo Hamburgo, que pagou suas multas e ainda sobrou algum dinheiro, quero convidá-los para o meu show de stand-up, Peste Branca, dia 31 de agosto, no Teatro Municipal. Espero todos vocês lá. A gente se vê em breve. Até mais.